Olá pessoal, eu sou Cristiano Barreto, sou compositor da música Sentença, junto com meu parceiro Jair Lisboa. A gente está concorrendo à categoria da música popular brasileira. Minha inspiração dessa música, bem, a música fala de relacionamento de modo geral, então essa música fala de um relacionamento que não queria terminar, né? Então a inspiração surgiu no meio desse processo de termina, não termina, enfim, esses relacionamentos que perduram, né? Querendo terminar e voltando, uma coisa meio indefinida. Então a música tem essa ideia, né? É uma música que nasceu de um assobio, exatamente na Avenida Rio Branco ali, quando eu estava indo me reunir com um parceiro Jair Lisboa, eu fui assobiando, né? Quando eu cheguei no escritório para encontrar com ele, ele é poeta, né? Então eu apresentei o assobio para ele, falei, ó, isso dá música, né? Então a gente resolveu fazer a música, partindo do assobio, e contei para ele o que eu estava pensando na hora, né? Essa coisa do relacionamento que não estava funcionando direito. E aí ele fez a letra. Bote na sua música preferida, do Festival das Rádios MEC e Nacional do Rio 450 Anos. Acesse radios.abc.com.br barra festival de música. Bote em mim, é muito fácil. Vamos lá. Tchau.